Jardim da Resiliência A história que se desdobra é um testemunho inspirador de resiliência e solidariedade, destacando como João e sua comunidade superaram obstáculos aparentemente intransponíveis. Juntos, eles não apenas cultivaram um belo jardim, mas também cultivaram a esperança, provando que, quando se unem em torno de um objetivo comum, as pessoas podem superar qualquer desafio e florescer novamente. Em um bairro marcado pela devastação causada pela recessão econômica, um homem de nome João se destacava como uma luz em meio à escuridão. João era um jardineiro apaixonado que possuía um sonho aparentemente impossível, transformar um terreno baldio abandonado em um belo jardim comunitário. Era uma visão que muitos consideravam irrealista, mas João estava determinado a torná-la realidade. Cada dia, João enfrentava uma série de desafios. O solo estava empobrecido, cheio de detritos e sujeira acumulada ao longo dos anos. Além disso, os recursos eram escassos, e João tinha que contar principalmente com doações e o trabalho voluntário dos poucos moradores interessados na ideia. No entanto, ele não se deixava abater. João plantava sementes de esperança, cuidando delas com um zelo impressionante. Ele sabia que ver o jardim florescer não seria uma jornada fácil, mas sua resiliência era inquebrável. A cada desafio, ele encontrava soluções criativas e inspiradoras. Agora, pare. Está gostando da nossa história? Aproveite a pausa para se inscrever, curtir este vídeo e clicar no sininho para não perder nenhum vídeo emocionante que estamos preparando. Fique por dentro de todas as atualizações. A notícia sobre o trabalho de João se espalhou pelo bairro. As pessoas começaram a notar as pequenas mudanças que ocorriam no terreno baldio. Algumas flores brotavam, árvores eram plantadas e até mesmo uma pequena área de recreação para crianças começava a surgir. A esperança estava retornando ao bairro, alimentada pela tenacidade de João. O exemplo de João inspirou os moradores locais. Pessoas que haviam se sentido derrotadas pela recessão e pelas dificuldades diárias agora se uniam a ele no jardim. Compartilhavam não apenas suas mãos fortes para cavar a terra, mas também seus sonhos e histórias de superação. João transformara o terreno baldio em um santuário de esperança e solidariedade. Com o passar dos meses, o jardim comunitário de João floresceu de maneira espetacular. Flores coloridas dançavam ao vento, árvores frutíferas ofereciam sombra e alimento, e crianças riam e brincavam na área de recreação. Mas a transformação mais importante não era apenas física, era a transformação nos corações e mentes dos moradores. O jardim de João tornou-se um símbolo de resiliência e renovação, provando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a determinação e a solidariedade podem florescer. João e sua comunidade não apenas criaram um belo jardim, mas também cultivaram a esperança, mostrando que juntos podem superar qualquer obstáculo e construir um futuro melhor. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar um like e ativar o sininho para receber notificações sempre que lançarmos algo novo. Sua participação é importante para nós. Até ao próximo vídeo.